O atraso menstrual por ansiedade ou estresse pode variar muito para cada mulher, mas uma atenção especial deve ser dada a cada caso específico, já que esse atraso pode variar entre alguns dias a vários meses consecutivos, sendo que no último caso isso é chamado de amenorréia secundária. Se você está preocupada, angustiada ou nervosa e essa situação está provocando um atraso na sua menstruação, nesse vídeo do Onsala Saúde nós vamos explicar como a ansiedade pode influenciar o atraso menstrual. Ansiedade e estresse são uma das causas mais comuns do atraso na menstruação em muitas mulheres e essas condições influenciam diretamente os nossos hormônios, causando alterações hormonais significativas que podem acabar causando alterações no ciclo menstrual, mesmo naquelas mulheres que têm ciclos regulares. Nós já vamos entender com mais detalhes como o estresse afeta a menstruação e quantos dias desse período pode se atrasar. Se a mulher apresenta altos níveis de estresse ou está passando por uma situação que causa nervosismo, a liberação do hormônio GNRH, o hormônio no processo da menstruação, é realizada de forma contínua e não intermitente. Isso causa inibição dos hormônios FSH e LH e, consequentemente, causa alterações no ciclo menstrual normal que podem levar ao atraso do mesmo ou até à ausência de menstruação por um período prolongado. Além de poder atrasar o período menstrual, o estresse também pode agravar os sintomas da TPM, a síndrome pré-menstrual. Isso causa uma série de mudanças físicas e emocionais nas mulheres a partir da segunda metade do ciclo menstrual e geralmente aparece um ou dois dias antes do início da menstruação. Altos graus de nervosismo e estresse podem não apenas causar um atraso na menstruação e alterações no ciclo menstrual, como também podem envolver mudanças significativas no sistema reprodutivo feminino, comprometendo a fertilidade feminina e dificultando a capacidade de conceber. É por isso que mulheres que sofrem continuamente de estresse têm mais dificuldade em engravidar. Esse foi o vídeo do Onsalo Saúde. Se você gostou, deixe um like. E se você tem alguma dúvida ou sugestão, é só deixar um comentário. Para como você está aprendendo com o Onsalo Saúde, assine o canal e até o próximo vídeo!